Música Chove sem parar Chove e chuva Chove sem parar Chove, 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 chuva Chove sem parar Chove e chuva Chove sem parar Hoje eu vou fazer uma prece Pra Deus, nosso Senhor Pra chuva parar De molhar O meu divino amor Que é muito lindo É mais que o infinito É puro, é belo, vou deixar com vocês Não mole mais O meu amor Por favor, chuva ruim Não mole mais O meu amor é assim Chove e chuva Chove sem parar Chove e chuva Chove sem parar Chove e chuva Chove e chuva Chove sem parar Chove e chuva Chove sem parar Chove e chuva Chove e chuva Então não fale mais O meu amor é assim Por favor, chuva ruim Não mole mais O meu amor é assim Olha o moleque, olha o moleque Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar E chove, e chove E chove, chove, chuva E chove sem parar E chove, chuva Chove, chuva Chove, chuva Chove sem parar Chove sem parar Abertura